O Conselho Nacional de Trânsito aprovou a resolução número 624, que regulamenta as autuações para som automotivo. A partir de agora, quem for pego com o som audível pelo lado externo do veículo, independentemente do volume ou frequência, e que perturbe o sossego público, será autuado. Agora não precisa mais o aparelho decibelímetro, que mede o som, para se aplicar a multa. Então agora, qualquer agente que trabalhe no trânsito, o agente de trânsito, o guarda municipal ou a polícia militar, eles apenas, se o som já exceder a parte interna do veículo, essa pessoa que está conduzindo o carro, já é passível de multa. Até o dia 1º é de R$ 123,69, é uma multa grave, o condutor vai perder 5 pontos na carteira, só que a partir de 1º de novembro, essa multa já vai estar em torno de R$ 193,00, porque a partir de 1º de novembro, várias multas vão ter seus valores corrigidos. O problema é comum nas cidades brasileiras, e em Poços de Caldas não é diferente. A gente tem observado aí, eu que moro ali no centro, às vezes, fora de hora, a gente está descansando, né, depois de um dia de trabalho, e a gente, de uma hora para outra, já acorda assustado, porque o som do veículo que eles ligam, perto de onde a gente mora, é violentíssimo. Até então, o artigo 228 do Código de Trânsito estabelecia um limite aceitável de até 80 decibéis, a uma distância de 7 metros, e de 98 decibéis a 1 metro de distância. Mas, de acordo com este empresário do ramo, há equipamentos do mercado que vão além deste limite. São que podem atingir 140 decibéis, com bastante potência, com mais de 10 mil watts de potência, hoje tem uma gama enorme de tamanho de som, mas, ressaltando, tudo tem o seu devido fim, não é para ser usado em vias públicas um som dessa potência. Agora, resta ao setor esperar os impactos na venda deste tipo de equipamento. Vamos ver como vai ser, pois a lei está muito ampla, e um som original de um carro, se a pessoa aumentar e ouvir fora do carro, já está passível de multa. Então, eu acho que vai contar muito com o bom senso do agente de trânsito, em cima do bom senso de quem está ouvindo o som do carro. Eu acho que o negócio é inibir pessoas que têm um som muito potente no carro, e não sabem usar da maneira correta. Seria um som para usar em ambientes fechados, em lugar privado, e estar usando isso nas vias públicas, até em frente a escolas, hospitais, atrapalhando realmente a paz das pessoas.